E aí, gente? Hoje eu vim aqui pra falar de um filme muito divertido, que tu não consegue ficar sem rir, que é o Holmes e o Watson, da Amazon Prime, de 2018, que tem ninguém menos de protagonista, como o Sherlock Holmes, o Will Ferrell e o John Reilly, como o Watson. É um filme muito legal. Não tem como realmente ficar sério assistindo ele. Pode ter te acontecido uma coisa bem ruim durante o dia, mas tu vai dar umas boas risadas. Então, isso aí é um bom antidepressivo. Claro, né? O filme já começa ali com uma piada, tem alguns momentos sérios que dão um contraste. Então, realmente, tem ali um mistério. O Sherlock é super inteligente, como ele é mesmo. Nossa, uma pessoa com um intelecto tri-avançado, só que ele também é muito fora da casinha. Ele não é que nem o Robert Downey Jr., né? Um Sherlock sério, que nem é tão sério no filme. Mas esse ultrapassa qualquer limite, porque ele faz umas teorias bizarras pra chegar numa coisa certa. Então, é muito bom de assistir. E o Watson é, tipo, o braço direito dele, que idolatra, que ama ele. E, bah, esse filme, assim, não tem o que dizer. Tem também o Ralph Finians, como o bandidão. Então, aí, ó, outro filme que ele é um bandido, como no Voldemort. Tem também a Lauren Lapkus, que é a da Missa Errada, que, pra quem assistiu, vai ver que o filme é muito engraçado mesmo, porque ela é uma baita comediante. Então, assim, tem até o Hugh Laurie, o House, gente. Ele tá ali e é muito bom. Não tem muito o que falar, porque, a princípio, o filme é esse, né? Vai ter um mistério ali que o Sherlock vai ter que resolver. E ele resolve de maneiras nada convencionais. Então, fica aí a dica, que é muito bom esse filme.